Todas as crianças de pé vão nos roubando. Vou contar a história de Daniel. Daniel, um jovem que amava muito a Deus, sempre orava e era fiel. Pois Deus me trouxe a força dos menores. Daniel, você fiel, numa corra fria foi no caso de Samuel. Eu vou adorar ao meu Deus, numa corra fria foi lançado pra morrer. Um, dois, três, eram os caminhos do Zidão. Na palma, eles terão no Daniel. Um, dois, três, eram os caminhos do Zidão. Hoje terão no Daniel para comer. Oh, Senhor, que cresceu de Deus, sempre orava e era fiel. Ora, Daniel, ora, Daniel. Cumpriram, 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 velhos e filhos. Deus me Daniel, eu dou um banho lá do céu. Cumpriram, 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 velhos e filhos. Opa, opa, Deus me trouxe a Daniel. Cumpriram, cumpriram, velhos e filhos. Cumpriram, 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 velhos e filhos. Oh, Senhor, que cresceu de Deus, sempre orava e era fiel. Cumpriram, 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 velhos e filhos. Deus me Daniel, eu dou um banho lá do céu. Cumpriram, 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 velhos e filhos. Opa, opa, Deus me trouxe a Daniel. Cumpriram, 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 velhos e filhos. Deus me Daniel, eu dou um banho lá do céu. Cumpriram, 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 velhos e filhos. Opa, opa, Deus me trouxe a Daniel. Opa, Deus me trouxe a Daniel.